Você quer faturar fazendo entregas para americanas, Shoptime, Submarino? Diferente das entregas do Mercado Livre e outros vídeos que eu fiz aqui no canal, muita gente me perguntando sobre isso. Neste vídeo de hoje eu vou falar com você como que você pode ganhar dinheiro fazendo entrega para americanas, como que isso funciona, como que você pode se cadastrar. Basicamente existem duas formas e eu vou compartilhar com você neste vídeo de hoje. Aqui neste canal nós falamos sobre formas reais de ganhar dinheiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não baixou o meu e-book grátis, o link está aqui na descrição, você pode baixar gratuitamente. Aqui no meu canal eu tenho vídeos onde eu estou falando sobre entregas que você pode estar realizando para o Mercado Livre. Deixei minha opinião sobre isso também porque o lucro é um pouco duvidoso. Eu também deixei aqui, tem vídeo aqui no canal onde eu estou falando sobre entrega do Magazine Luiza. Se você não viu estes vídeos, os cards estão aqui em cima. Você pode acessar depois e ver com calma. O meu objetivo neste vídeo de hoje é ajudar você que nesses vídeos me perguntou bastante sobre formas de estar realizando entregas, as formas mais lucrativas das lojas que mais compensam. Então neste vídeo você pode seguir o que eu vou falar aqui e você pode estar realizando entregas tanto para americanas, Shoptime, Submarino, através de um único aplicativo. Como eu falei, você pode estar realizando o seu cadastro e fazendo as suas entregas. Porém, no caso da Americanas, Shoptime, Submarino, vamos focar na Americanas que é a principal aí que tem em todo o Brasil. No caso da Americanas, você tem basicamente duas formas de você estar se cadastrando e realizando entregas. Vou falar para você, a primeira forma no caso é você, não é através de aplicativo, é através de você mesmo fazendo entregas para lojas americanas aí do seu bairro. Ou seja, isso não é algo que é divulgado para todo mundo, é algo mais lucrativo, digamos assim, onde você pode estar realizando essas entregas. O que você tem que fazer? Neste caso é um pouco mais complicado porque você precisa ir até uma loja americanas aí, as lojas americanas aí do seu bairro, da sua cidade, e estar pedindo essas informações lá diretamente com o gerente. e ele vai informar para você se aquela loja está aceitando entregadores ou não. Isso é chamado de entregador dedicado. Quando você é um entregador dedicado, ou seja, você é um entregador exclusivo daquela loja americanas ali. Desta forma, você ganha um pouco mais quando você é exclusivo, quando você é dedicado exclusivo para aquela loja americanas que você vai trabalhar. No caso, eles te pagam 200 reais por dia, mais 10 reais por cada pacote que você entregar. Se você, naquele dia ali, fez duas entregas apenas, você ganha seus 200 reais, mais 20 reais referente àquelas duas entregas. Se você não fez nenhuma entrega naquele dia, você ganha os seus 200 reais da mesma forma. Ou seja, os 200 reais ele é fixo, mais 10 reais por cada pacote que você for entregar. Então, para você ser o entregador dedicado de uma loja americanas aí, você vai precisar ir até essas lojas, como eu te falei, e buscar essas informações. A segunda forma é através do aplicativo Amiflash. Você vai pegar o seu celular aí, vai baixar o aplicativo Amiflash e vai instalar no seu celular e vai realizar o cadastro. Você pode acessar também o site amiflash.com.br e lá você encontra maiores informações. Como que isso funciona? Através do aplicativo Amiflash, você pode estar fazendo entregas tanto a pé, de carro, de moto, de bicicleta, do jeito que você quiser. E diferente do entregador dedicado lá da Americanas, que é exclusivo daquela loja, através do aplicativo Amiflash, quando o seu cadastro é aprovado, funciona basicamente como se fosse um Uber, mais ou menos, só para você entender. Então, você realizou o cadastro. Quando você for aprovado, você tem a opção no seu celular de deixar disponível ou indisponível, todos os dias. Quando você deixa disponível, quer dizer que você está disponível para estar realizando entrega. Quando a Americanas tiver uma entrega para você realizar, vai aparecer lá no seu celular, temos uma entrega. Aí você vai aparecer a opção de aceitar ou recusar. Quando você clica lá em aceitar, quando você visualizar que tem uma entrega para você fazer, já vai aparecer também a quilometragem que você vai percorrer, qual loja Americanas você vai buscar. Geralmente, as lojas são as lojas mais próximas aí de você. Então, você pode andar, dirigir aí 5 quilômetros, 10 quilômetros, depende. Vai aparecer já no próprio aplicativo o percurso que você vai percorrer até chegar à loja e também onde que você vai entregar esses produtos, em qual bairro vai ser essa entrega. Quando você clica ali em aceitar, também você já vai visualizar o valor. Ou seja, cada lugar que você for fazer uma entrega é um valor diferente. Então, por exemplo, lá tem uma entrega que é aqui 10 quilômetros. Você pode estar ganhando 30 reais, então, outros você pode estar ganhando 27, 37, 50 reais. Depende da distância que você vai percorrer. Então, cada pacote, cada entrega que você vai fazer é um valor específico. Diferente das entregas do Mercado Livre, diferente das entregas também do Magazine Luiza, como tem vídeos aqui no canal. Desta forma, você já sabe exatamente quanto que você vai receber para estar realizando ali aquela entrega. E as entregas podem ser as mais variadas possível. Pode ser um eletrônico, pode ser barras de chocolate, pode ser qualquer outra coisa, celular. Vai depender aí do produto que aquele cliente ali no seu bairro, na sua região ali, comprou. Não é só entregas no seu bairro, mas sim ali na sua região. Então, é a forma mais fácil até agora, tá? Nessas entregas aí, diferente das outras, dos outros vídeos que eu fiz aqui. Através do aplicativo AmiFlash, você consegue visualizar o percurso e já consegue visualizar também quanto que você vai ganhar. É diferente, por exemplo, do Mercado Livre, onde você carrega o seu veículo ali na central e já sai fazendo aquele monte de entrega. Na Americanas é diferente. Então, vai aparecer para você a loja que você vai buscar. Você vai até a loja, retira o produto e vai fazer a sua entrega e você vai ganhar aquele valor que já vai aparecer no aplicativo para você. Lembrando, mais uma vez, que não é somente Americanas. É Americanas, Shoptime e Submarino. Muita gente fica com dúvida e pergunta nos comentários, né? Então, eu vou tirar algumas dúvidas aqui. Rodrigo, o que é necessário? Quais são os requisitos aí para eu poder estar me cadastrando e realizando essas entregas aí? Então, vamos lá. No caso, para ser um motorista, você precisa ser, obviamente, maior de 18 anos, ter carteira de habilitação. Você precisa também ser MEI, microempreendedor individual. Ou seja, você precisa ter esse CNPJ. Não tem nenhum bicho de sete cabeças para você abrir o MEI no próprio site aí do governo. Você vai lá, abre o MEI, tranquilo, não tem nenhum problema, nenhum segredo em fazer isso daí. Como eu falei também, obviamente, a carteira de habilitação definitiva, seja para carro, para moto, depende da forma que você vai estar realizando as suas entregas. E precisa também ter o EAR, E-A-R, Exerce Atividade Remunerada. Isso aí você vai no Poupa Tempo aí na sua cidade ou no DETRAN, paga uma taxa, faz dois tipos de exames, basicamente, se eu não me engano, exame psicotécnico e outro que eu não lembro agora, e você já consegue isso também na sua habilitação. É muito fácil conseguir isso. Basta você ir no DETRAN ou no Poupa Tempo aí na sua cidade. Não pode constar também nenhum registro de antecedentes criminais. E claro que o seu veículo precisa estar com a documentação em dia, no caso, o licenciamento do veículo, ele precisa estar em dia. No caso, para fazer entrega de bike ou a pé, você só precisa ter o MEI, microempreendedor individual. Muita gente pergunta também quais cidades que esse serviço está disponível. Vou deixar o link do site aqui na descrição. Você pode acessar amiflash.com.br e lá você vai visualizar a lista com as cidades que estão disponíveis para realizar as entregas. Muita gente tem dúvida também na seguinte questão. Rodrigo, e se der algum problema na entrega, o endereço está incompleto, não consegui localizar, o que eu faço? Já estou com a encomenda em mãos e não consigo localizar. A própria Amiflash tem um sistema de suporte, onde você pode estar realizando ligação ou também chamando pelo WhatsApp e aí você consegue resolver todas essas questões aí. Nos outros vídeos sobre entregas que eu fiz aqui no canal, muita gente também me pergunta sobre a questão do horário. Qual o horário que fica disponível? No caso da Amiflash, de segunda a sexta, você pode ficar disponível das 9 às 19 horas. E de sábado e domingo, das 9 às 16 horas. Então é muito mais tranquilo, conforme você pode entender aqui nesse vídeo que eu estou fazendo para você, é muito mais tranquilo do que as outras empresas onde você, quem sabe, ia fazer entrega para o Mercado Livre, para o Magazine Luiza, porque você não precisa carregar o seu carro completamente e sair fazendo entregas ali ao longo do dia. Você vai receber no aplicativo, então você baixa lá o app, ok? Você vai baixar o aplicativo e no aplicativo você vai já ser notificado. Se você quiser aceitar aquela entrega, você clica ali, arrasta ali e clica em aceitar. Se você não quiser, ah, é muito longe para mim, não vai compensar esse valor aí, você não aceita. E quando você não quiser fazer nenhuma entrega, no aplicativo mesmo, você coloca lá como indisponível. Então o que você vai fazer agora? Se é interessante para você, você quer testar isso daí, você vai baixar o aplicativo, vai aí na sua Play Store, baixa lá o aplicativo, instala no seu celular ou na Apple Store, você vai baixar, vai realizar o seu cadastro. Rodrigo, em quanto tempo o meu cadastro é aprovado? Pessoal, não tem um prazo específico, vai depender da cidade que você mora, vai depender da disponibilidade naquele momento. Então você realiza o seu cadastro e aguarda a aprovação deles ali. É importante, ao realizar o cadastro, você fazer isso com muita calma, para não ter nenhum erro. Coloca ali todos os dados, tudo certinho e aguarde. Fica sempre de olho ali que você será notificado também ali através do aplicativo, quando for aprovado ou recusado também, dependendo da situação. Como eu falei no começo do vídeo, você pode tentar dessas duas formas, né? Sendo o entregador dedicado, indo em alguma loja americanas, por exemplo, ou através do aplicativo AmiFlash. Então você vai verificar aí na sua cidade ou você pode já realizar o cadastro no aplicativo AmiFlash. Lá no site também, amiflash.com.br, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tem a categoria de dúvidas frequentes, com muito mais dúvidas respondidas onde você pode estar acessando, tá bom? Rodrigo, compensa ou não compensa? Pessoal, isso vai depender, né? Como eu falei nos outros vídeos, vai depender de cada pessoa, se você está precisando ganhar um dinheiro extra, ou quem sabe está desempregado, está com um carro aí na garagem, ou mesmo a pé, de bike, de moto, você pode estar realizando essas entregas e ganhando um dinheiro extra. Então, eu, na minha opinião, compensa. Se você está precisando de dinheiro, vale a pena. Instala aí, faz o seu cadastro, aguarda e você escolhe as corridas que você quer fazer, as entregas que você deseja estar realizando aí, tá bom? O link eu vou deixar aqui na descrição do site AmiFlash. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro pela internet também, você pode se tornar membro do nosso portal clubesuameta.com. O link também está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Divulgue esse vídeo para um amigo, para um familiar, alguém que esteja precisando ganhar dinheiro extra. Ajude, assim como eu te ajudei nesse vídeo, manda esse vídeo para alguém pelo WhatsApp, no Telegram, alguém aí que você acha que vai ser útil esse conteúdo aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!